Aí, você é mó zica, mano. Por que você não quis ir no palco? Não, mano. Não, eu tinha a cara não. Tá, porra. Você tava cantando pra caralho. Eu só queria falar com você, mano. Tudo que você tem, você é merecedor, mano. E você fortalece, mano, quem tá no pouco, mano. Só agradeço, mano. Acredita, parceiro. De coração, viado. Tamo junto. Obrigadão, viado. Da hora. Aí. Caralho, caralho, mano. Caralho, viado. Você é louco, hein? Peguei pra... Segunda vez que eu uso. Muito obrigado, velho. Da hora, mano. Obrigado por pular lá, cantar. E vou mandar pra você lá, mano. Não, não, não. Usa o bagulho, caralho. Eu vou curtir um show com ela. Usa o bagulho. Aí, cadê meu perfume? Cadê meu perfume, velho? Aí, meu perfume. Não tá te falando, não, mano. Esse moleque faz o que muitos não fez, mano. Tá ligado? Ele segue o exemplo do Kevin, mano. Tá ligado? Ele segue o exemplo da quebrada, mano. Ele é humilde, mano. Ele é favela independente do luxo que ele tem, mano. Ele é humilde, mano. Esse moleque faz o que muitos não fez, mano. Tá ligado? Ele segue o exemplo do Kevin, mano. Tá ligado? Ele segue o exemplo da quebrada, mano. Ele é humilde, mano. Ele é favela independente do luxo que ele tem, mano. Ele é humilde, mano. Ele podia ter muito bem subido, mano. Parou pra tirar uma selfie com todo mundo, mano. Sem maldade. Meu telefone quebrou na hora que eu entrei no show lá. Mas tá valendo, mano. Só de... É o que você vê? Aí, se liga. Só que vale, meu Deus, mano. Ô, louco, Drudo. Deus abençoe, mano. É o meu perfume. E aí, pra você ver? É o que você vê? É cheiroso, hein? Tá, mano. Credita. Credita. Feito o aroma, moleque. Bom demais. Agora eu tô com cheiro do papato. Invencível. É nóis, mano. Tamo junto. Leva de patos. Não, não, não. Leva de patos, mano. Não, não. Ficou mó da hora em você. Foi por causa disso que eu ouvi você, pô. Só tô só eu aqui. Valeu, meu Deus. Muito obrigado aí, mano. Atenção aí. Valeu, mano.